O Nibés sem desencanto é um livro da abolição do sofrimento. Quem começou a estudar não quer mais pensar, agora só quer raciocinar. O pensamento é inimigo do próprio pensador, pois ele não avisa se vai haver um grande desastre para liquidar o pensador. A fase agora é racional, temos que raciocinar. Lendo o universo em desencanto, temo paz e proteção, porque tem com quem contar. É isso aí, tem com quem contar e ou se agarrar. Agora com o pensamento é como vocês estão vendo no mundo inteiro. É o saldo de quem puder e se puder. Mas agora não é mais se puder, é se quiser. Mas agora não é mais se�� aí. Bom, 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 bom.